A retomada dos voos comerciais de Pato Branco a Curitiba acontece após um ano e meio de atividades suspensas, por conta da pandemia. Esse retorno é realizado com uma nova empresa, a Aerosul, que utiliza um caravan com capacidade para nove passageiros. Em entrevista coletiva, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, falou sobre a importância dessa retomada para o município. Não podemos dar preferência para uma companhia e sim atrair mais companhias. Como nós queremos hoje dar condições para ter uma passagem mais barata e ter voos regulares com mais horários, é muito importante a gente trazer mais companhia. Não é só isso, estou conversando muito com a Dilso, eu e o Marcos estamos diariamente tendo uma conversa e a Elinice com a Dilso. E a gente está até propondo para eles terem uma base em Pato Branco. Isso é muito importante para nós amanhã depois, a pleitar um voo a Foz do Iguaçu, a Florianópolis, a Porto Alegre e também ao norte do Paraná. Acho que é isso que o empresário patobranquense precisa, é isso que o empresário do mundo precisa e os patobranquenses e o sudoestino a viajar. Em poucas horas nós podemos colocar todo o povo sudoestino patobranquense em qualquer lugar do mundo, isso que é mais importante. Esta semana o prefeito de Pato Branco sancionou uma lei que altera o nome do aeroporto para Aeroporto Regional de Pato Branco, professor Juvenal Loureiro Cardoso. Cantu falou sobre novas obras que serão realizadas no aeroporto. Quero terminar todos os terrenos que nós temos que indenizar. Vou fazer essa conversa, vamos organizar, vamos mostrar que com o diálogo vai custar pouco para o município de Pato Branco, isso é muito importante. É a primeira etapa. Segunda grande etapa, que eu estou pedindo aqui com o Emerson e conversando com o nosso secretário, eu quero no máximo dia 14 de dezembro, o dia do aniversário do município de Pato Branco, se Deus nos ajudar, a licitação estar pronta e nós iniciarmos a construção do terminal. E terceiro ponto muito importante, eu vou colocar em licitação a construção da nova estrada. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marcos Cola, explica que tratativas estão sendo realizadas para que outras empresas também passem a operar em Pato Branco. O município tem feito, tem atendido as solicitações da Azul. Eu reitero, o comprometimento do município foi cumprido. É uma etapa que não depende mais do município, está na definição de alíquotas, de imposto sobre combustível de aviação. Nesse aspecto, é importante ressaltar, trazer o foco para a Aerosul. A Aerosul está de forma empreendedora e ainda sem receber os benefícios do desconto do imposto sobre combustível, iniciando suas operações. Estamos dando finalização aos contratos com a Azul, contratos que requerem naturalmente análise jurídica e acredito que o prefeito, dentro e em breve, terá boas notícias. A chegada da aeronave marca o retorno dos voos comerciais no município de Pato Branco até Curitiba, capital do estado. Inicialmente, os voos vão acontecer nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras. A chegada do primeiro avião a Pato Branco foi aguardada por autoridades municipais e celebrada com o tradicional batismo da aeronave. A comercialização das passagens já começou. A pessoa pode tanto optar pelo site, que é aerosul.com.br, ou vir aqui presencialmente, podendo parcelar também as passagens em até quatro vezes sem juros. Às terças, a aeronave pousa em Pato Branco à uma hora da tarde e decola para Curitiba às 2h25 da tarde. Nas quartas-feiras, pousa às 9h55 e decola às 11h45 da manhã. Nas quintas-feiras, pousa em Pato Branco às 6h20 da manhã e parte às 7h40 da manhã. E nas sextas-feiras, chega a Pato Branco às 2h30 da tarde e parte com destino à capital às 3h55 da tarde. O Wallace, que é coordenador de planejamento de uma empresa no Rio de Janeiro, veio a trabalho para Pato Branco nesse primeiro voo, o voo inaugural. Foi muito tranquilo, é a primeira vez que eu venho à cidade, é uma honra ser recebida aqui por todos vocês. É a primeira vez, expectativa muito boa, muitos voos bons para vocês aí, parabéns. Senti muito confortável vindo, né? Quero conhecer um pouquinho aí se der tempo, né? E é isso, pessoal, parabéns mesmo. Tchau, tchau.